Estrela do Som Estrela do Som A força demolidora da ilha Demolidora da ilha Demolindo tudo De volta Estrela do Som E eu não quero ver ninguém parado Ninguém olhando pra cara do outro Ninguém olhando pra paredão É pra todo mundo dançar Corriguenta Maré e a gatinha da cidade E a sequência mais linda da ilha rolando Bora! Exclusividade Única Na boa sequência O Ferro de Antônio Parler Vem comigo, vem dançando Estrela do Alonjo Estrela do Alonjo Segura! Chegando! Vem comigo, vem dançar Vem comigo, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Conheço! Vem dançar E agora o final é o final. É um segundo pegatinha Fazendo erro, bom dinheiro Fiquei perdido na estrela E você E o tomando E o tomando E você não vai O sério lá O sério lá O sério lá O sério lá O melhor dos meninas Segundo, segundo, segundo I feel fever and pastoral I feel fever and pastoral I feel fever and pastoral Estou mesmo Hoje mais I feel A sequência é! É pra onde é o regueiro parado! Bora! É a nova sequência roubando o melhor de pressão de droga! A droga é o que mostra a vida ou mais! Vem! É a nova sequência roubando o melhor de pressão de droga! A droga é o que mostra a vida ou mais! A droga é o que mostra a vida ou mais! A droga é o que mostra a vida ou mais! A droga é o que mostra a vida ou mais! A droga é o que mostra a vida ou mais! A droga é o que mostra a vida ou mais! 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 Rezigo, rezigo! 11 e 10! Já é o que vai fazer de terceira! E daqui a pouquinho, tem rolo e piano com o bumbum e servan, fazendo desgraçado até mais horas. Vamos lá! E aí, nós vamos fazer só as pedras. É a boa sequência. Ocelular e o formando. Ocelular e ocelular e o bumbum. Ocelular e o bumbum. Ocelular e o bumbum. Ocelular e o bumbum. Ocelular e o cacete, brasília. É mais de emoção de repetir música não, mas isso aqui vale a pena. Ocelular e o cacete. Sim Oh Ora tema T 있었 Chao . Coat Ideally . Tra permite Estamos Havant Está voltando para aquela Como tal ela é enjoada Arroja Boy Are you unmricted to play? I will let me I need your company É hoje, é hoje Na voz do primeiro beijoada Na rodalhão E lá vou logo Rosário Erick Estrela Nelberto Estrela Brincel to me Brincel to me Brincel to me Brincel to me E aí eu vou Brincel to me Escalamos aqui e tomamos a ocula Ropinia, Ropinia Pedrada Pedrada Ciri, auditor e auditora Por favor, por favor Dança comigo, dança Pedrada Alta Maria O Belão de Carlinha Eu quero ver, todo mundo dançando e está curtindo comigo Estrela do Sol Estrela do Sol Arrela A ponte nossa A ponte nossa A ponte nossa Risson Pelo Estrela Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Tanto bombado, né? As pescavas E o nome dela é? E ela é Carla Carro da Índia, perna E a galera loucura Sequência da Moridora Sequência da Moridora Moridora O que eu tenho que falar Alô, tem lá em mim É de Juvei Pega um pouquinho, tem aquela Santa Bárbara Eu tenho que falar 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 Isso é faux Nenhum O Mielo, era em estrela, ninguém mentindo. Esses são os melhores, sequência da boa agora. Agora aquela da Iana não é mais sem melô, ela já tem o melô. Continue dançando! Esse aqui é o melô do Marrinho Fátima, é mais uma exclusividade da número 1. Esse aqui é o melô do Marrinho Fátima. Vem comigo, curtindo o som! Seems that everything is so fun. Cercando! At the end is not the way I'm going. Vamos! Cercando comigo! Eu não me disseram o que eu sou. Abre-se! Isso é disco comigo, disco comigo! Deixa eu virá que roger nós aqui é o DJ O seu amor quer que ele faça E o que eu sei Deixa eu virá que roger nós aqui é o DJ E o que eu sei Eu muitas conversas com você Cate-se de um amor Se sai de Corriola Já te falei, se sai de Corriola Por quê? Se eu já falei pra ele Olha a missão Se sai de parada Se eu já falei, se sai de Corriola Vira o comando, viu Camila Olha Camila, filma ali, filma Camila, escolha a banda do oiozinho Filma aqui, olha Camila, escolha a banda do oiozinho Mostra O que é, hein? I will praise his name to the end of the day His love is all, only words can say Deixa eu ver Que Rogério é uma fina e free game Adairio Sofalo, direto em Santa Rita Canal 4 Deixa eu ver Que Rogério é uma fina e free game Eu que sou, Rogério Lyon Oi! Filma do sol Deixa eu tocar o clássico Pro meu parceiro, seu amigo, seu barra Day by day São os que tem dois dias Dois dias aqui O balão do padeiro Exclusiva É todo mundo gostando do barulho Você está entendendo agora You've got me, my wife Each and every night Girl, it's a pleasure to me Everyone can see Girl, it's a pleasure to me Everyone can see me Loneliness and sadness Please get touched of my way I was going to be loved By your night and day Because I was going to be loved Seguimos deus amigos, Rogério I'm going to be with my friends Bid by day I'm going to compare you Bid by day Baby by day I'm going to give you my love I'm going to give you my love I'm going to give you my love Ai, panzinho Ai, aquele cachorro Todo mundo bailando Todo mundo que é favorito Ao Henrique Estrela Vai ser vindo a fone Vai ser vindo a loucura, né? Estrela do sol Estrela do sol Estrela do sol Vamos e best Seguimos Bid by day Bid by day I'm going to compare you Bid by day Bid by day I'm going to give you my love 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 You're going to be my wife Each friend every night Girl, it's so precious to me Make the music Everyone can see Girl, it's so precious to me Ventura do sol I'm going to give you my love Loneliness Unsiliness Please get out of my way Contraça Paulo Henrique, Mr. Paul Honra, Pierre, Irmã, Suatralia I am going to give you my love I am going to give you my love Because I am going to give you my love I am going to give you my love Bid by day I'm gonna give you my life to you Dead by way Dead by way I'm going to conquer you Dead by way I'm gonna give you my life to you Jovem porrecinhos na área I'll sing, I'll sing, I'm gonna leave for you Não desça I'll sing, I'll sing, I'll sing, I'll sing I'll sing, I'll sing, I'll sing, I'll sing I'll sing, I'll sing, I'll sing I'll sing, I'll sing If you want to come here, can you come here Don't lesça wy gonna return Yo What um Why This I will connect I'll sing to you What I'll sing E ele me serrando, me serrando, me serrando de esconde E o homem vai te laçar hoje, viu? E ela tá com a corda aqui daquele jeito Um pouquinho, se prepara que ele vai te laçar Deixa eu tocar a música nova! Jaca a toa da rua da série, o melódio cutrumpo! Mais uma pedra da sequência, 위 colidora e colidora Ok, skip There's a healer E com isso ainda está Tua coisa em homens Bem que me mantém Com o povo Alsazia Tua coisa em Cristóvacis Em troca da vida Aí daí, o povo Na área Aí, que bonito É a nova secreção da corredora E a galera testando É a nova secreção da corredora E a galera testando I've got a few friends, fellow ones I do, Charlize! Alecão, hein? So you've seen a stormy war I can't imagine a song Dispasso, what is all you will be a song? Let no destruction To the morning, don't have mercy Strongs of champion, I don't know I see pain with those Back of destruction To the morning, don't have mercy Strongs of champion, I don't know I see pain with those Don't lose, app It's the end of the life Next is my song Could you go sober your keys? Oh, yeah, see you How you can to listen to your white S savvy and kill your body I can't imagine a love Senator White Head for the unfurl Pulled the Oooh prop he Sítio Brima Rocha de Aranha Ocumoso Rolo de Pinheiro Bertinho do Estrela Vem Suda Basta a leva Estrela Estrela É a vitória de dentro Hoje eu tô demais Hoje eu tô demais Meu time de loura É o Pimora Estrela do Sol É a kor que gosta É a pouca e gosta Alê a vitória do Sol É a vitória de dentro O CAMBO Música Pode ouvir também, viu? Olha a rua! I'm gonna be your lover forever I'll be the last days I'll be so many ways Yeah, hey up, hey up Give me the best things in life I'm a machine I'll be the last one I'll be there, my way I'll tell you how to go That time I'm going to show I'll leave you in my heart I'll tell you how to go That time I'm going to show 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 Rogério do Romano Rogério do Romano Vai! Estrela do novo Estrela do sol É o gatinho das que dança Estrela do sol Come on! I wanna be your lover forever Until the last days Cause I'll be in so many ways Yeah Give you the best things in life Reaching like a queen You will wear my ring I'll tell you how to go Por quê? That time I'm going to show I'll leave you in my heart I'll never let you go Never let you go Estrela do sol Estrela do sol Estrela do sol Estrela do sol That time I'm going to show Estrela! Estrela do sol In my heart Estrela do sol 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 São Paulo, primeira do Fortaleza, segunda do Flamengo, já seis pontos garantidos, papai. Vamos lá, Rogério, tá tomado? Trazendo mais uma aqui na volta, tem a Aguiar, DJ, imprevisível. Alô, minha galera da estrela! Eu quero ouvir toda a galera pra mim aí, ó! Vai, vai, vai! Vem, seco de comigo, vem! Em, dos anos, pique na hora! Pelo do caixoneiro! Amor, 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 amor. Vem dançar, gente, vem dançar, que eu sou demais! Vem dançar, que eu sou demais! Rogério, lá, com o melhor dos melhores! Vem, curte! E a galera do Swing, no Magino do Rol! Eu amo, 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 eu amo! O som da gatinha! O som da gatinha! Fez da bombom! Tchela! 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 Alô Gil! E Tomásia! Diretamente de pinçal! Ao cedelo a sua mão e brinca! Brinca de leve! Alô Pig! Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E a vela machina do geral, segura, vai, vai, vai! I love you, I love you, I love you Me serve as uma garotinha, I love you Shake it, shake it, shake it, shake it on I love you, I love you I love you, I love you, I love you Sit up, sit up, sit up, sit up I love you Alguida pelada de baile, I love you I love you Gu Barbada, rima da cabeça na galera Risas do beijo e a qualidade da menina moridora Tá igual isso, reggae e só pra pra conferir Molitor, molitora Voltando aqui na sala